A CIDADE NO BRASIL Mas é aquele que vai babado, que vai salvar de trás Apenas é um bicho, eu quero tornar É se meu porco mostra-me a beijar Se juro que eu beijar, não estou levado É se não dançar, é que vai-me matar Dito alonselho, é melhor parar É se meu porco vai-me matar Deste guardado, tipo, ainda esvá Corpo blindado, só para me matar Água na boca, já não estou exato É se meu porco da faça, tem uma parte uma de b вниз Mas me Nahriam, eu não estou levado É se meu porco vai-me matar Água na boca, água na boca Água na boca, água na boca C seperti que eu vou matar Eu mesmoero, eu não estou levado Até as mãries Tem uma parte uma de b вм Mandou pra chavar Wow, 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 wow Aguada e boca Aguada e boca Aguada e boca Aguada e boca Ah, ah, ah Wow, 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 wow Eu vei a ela, até a tua carinha Que essa não é pouco vestibular Que conosco, olha como é que euiro Conheco, eu estou muito preocupado E sabe que tu é muito bem E se pode Me deixas com água na boca, morreu de fede, será que te importas? Para com isso, assim me sufocas, daqui a pouco liga, me bate as mãos Para com isso, assim me deixas com água na boca, morreu de fede, será que te importas? Para com isso, assim me deixas com água na boca, morreu de fede, será que te importas?